Marcelo Brick oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Gaspar em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. O vereador já havia anunciado sua intenção de concorrer à prefeitura nestas eleições, mas ainda não tinha definido sua chapa. A decisão final aconteceu na noite de segunda-feira, e segundo ele, a partir de agora, a chapa está fechada, tendo como vice o vereador Giovano Borges. A gente está construindo um plano de governo realmente voltado para as necessidades de cada bairro do nosso município e trazendo também essa proposta de uma nova postura frente à política, porque é preciso essa renovação. Nós temos uma outra conversa também com o PPS, do presidente Vitório Marquete, nós queremos afinar esse discurso, convidá-los também para esse momento, esse pré-projeto em que nós vivemos agora. Olha, a gente esgotou todas as alternativas de conversa, conversamos com todos os partidos, tentamos fazer uma proposta, um projeto, em que a gente pudesse unir as pessoas que tivessem o mesmo perfil que nós estamos buscando. Infelizmente, não houve também a vontade dos demais. Então, a partir de agora, quando o vereador Giovano Borges aceitou, o PSB aceitou nessa majoritária, então agora a possibilidade para que se abra novamente a discussão não existe mais. Marcelo e Giovano entraram na Câmara de Vereadores em 2012 pelo PSD. Na época, o partido estava coligado com o PP e lançou Tereza da Trindade como candidata a prefeita. Mas, no início deste ano, Giovano migrou para o PSB, sigla que já abrigou Tereza, mas que estava no momento sem liderança. Giovano afirma que, com a experiência de empresário do setor privado e agora, de presidente da Câmara de Vereadores, está bem preparado para encarar a nova campanha. A gente vê que essa pré-candidatura vem com uma consolidação muito forte, porque, juntando os três partidos, nós poderemos chegar em torno de 40 candidatos, pré-candidatos a vereador no município. E isso traz uma força muito grande, onde nós teremos pré-candidatos em praticamente todos os bairros. e muito bem organizado para que a gente faça uma pré-campanha, depois uma campanha muito boa. Além das duas siglas, uma terceira se juntou à nova chapa, o Partido Comunista do Brasil. O PCdoB, nas eleições passadas, integrou a coligação de Celso Zuc, mas, na convenção realizada na noite de segunda-feira, decidiu, desta vez, apoiar o vereador Marcelo. O PCdoB, inicialmente, ele só trabalhou pensando em cima da pré-candidatura dos nossos pré-candidatos a vereadores. E, a partir do dia 10, é que a gente começou a sentar com os partidos para a gente fechar na majoritária. E aí, o que acontece? A gente optou por duas siglas, que era o PT e o PSD. E a gente conversou com as duas siglas, e aí, depois, a gente foi para a plenária. E, na plenária, a gente trabalha muito na democracia. Na plenária, a gente colocou para o grupo decidir com quem a gente ia seguir nessa campanha. E o grupo, ontem, na plenária, decidiu pela opção em apoiar o Marcelo Brick. Além de Marcelo e Giovano, já confirmaram a pré-candidatura a dupla Kleber Vandal, do PMDB, e Luiz Carlos Spengler, filho do PP. A vereadora Andréia Nagel continua como pré-candidata do PSDB, mas ainda não definiu seu vice. Já o partido do prefeito Celso Zucchi, o PT, lançou o nome de Lovidio Bertold para prefeito, mas ainda não divulgou quem será o vice. Assim, tudo indica que haverá, novamente, quatro candidaturas para o pleito de outubro.